Hoje o nosso passeio vai ser diferente. A gente vai na Primark, eu vou levar vocês na Primark. Essa loja, ela é super barata, super barata. Tudo nessa loja é barato, tudo nessa loja é barato. E é um edifício enorme. Ela é de cima e abaixo, só de roupa, sapato, todas as tendências tem ali. Uma bota pra minha mãe, porque tá muito frio e lá é barato as coisas e é muito bonito. Então eu peço pra vocês, por favor, pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra vocês ajudarem pro meu canal crescer, gente, por favor. Porque tudo na vida é difícil, né? Mas o não na vida a gente já tem, então pedir não custa nada. Se vocês puderem, por favor, se inscrever aqui, eu agradeço. Aqui é a entrada, vamos lá. Olha que lindo esse. 9 euros. E é quentinho, viu? De linha. 9 euros, gente. Que lindo. Olha que loja mais linda. Olha a quantidade de malas. 50 euros essas malas grandes. Vou pegar uma bota pra minha mãe, porque lá tá muito frio. Parece que não escorrega. Olha que linda essa. Acho que eu vou levar essa pra ela. Como ela tá muito frio, então vai ficar quentinho o pezinho dela. Tem essas aqui também. Essas aqui já são 7 euros. Tá mais baratinho. Tá quentinha também, viu? A outra tá 10 euros, essa tá 7. Tô aqui com a minha mãe pra ela escolher a bota dela. E eu tô fazendo uma videochamada, porque ela não sabe o número dela, meu Deus. Essa tá 28. Ai, que linda. Gente, que é uma beleza. Que linda, gostei. 18 euros. Olha esse vestido, que lindo. Que lindo. Quanto? 18 euros. Olha. 42 euros, e sobretudo. A jaqueta de frio. 30 euros. Super quente. Aqui é muito barato. Olha, tava 18, agora custa 10 euros. Essa aqui. Ah, esse aqui me encantou. Tá 16, eu acho. 16 euros. Olha esse vestidinho, que lindo. Gente, a loja é super completa. Olha lá em cima. Que loja mais bonita. A loja é uma loja enorme. Olha essa azul, que linda. 16 euros. Muito bonita é essa. As camisas, que lindas. Olha essa. 22 euros, olha que linda. Feminina. 42. Olha o vermelho, que lindo. Olha esse, lindo. 20 euros. 20 euros. Que lindo. Olha esse aqui. 18 euros também. 16 euros Olha os sapatos 11,90 Salto alto, olha que bonito Olha essa, que linda É da Disney 9 euros Olha que linda é essa E essa sandália, olha que linda Esse não é masculino Olha essa bolsa aqui, linda Elegante 14 euros Olha que lindo Olha os cintos Nossa, que agirado Essa rosa foi aí Olha que lindo Olha que lindo Olha essas aqui, eles com 7 euros Essa aqui tá nova, eu gostei dela Achei lindinho Eu acho que eu vou levar essa Olha essa que bonita, 9 euros Essa bota eu paguei 11 euros, comprei ela aqui na loja também Esse vestido também, eu comprei aqui na loja Esse vestido eu paguei, eu acho que foi 11 euros Igual que a bota Então gente, esse é o vídeo que eu quero deixar pra vocês Peço pra vocês, por favor, se inscrever aqui no canal Por gentileza Dá o like E muito obrigada por assistir os vídeos Os que estão inscritos aqui no canal Eu quero agradecer muito a vocês, tá bom? Um beijo E fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.